Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de seleções de produtos em ofertas no Magazine Luiza. Eu espero que gostem do vídeo. Se gostar, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos para as ofertas. Começando por essa fritadeira elétrica sem óleo e-fry de 3,5 litros gourmet best estava R$ 299,90 e agora está saindo por R$ 279,90 ou R$ 6,00 de R$ 46,65 sem juros. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E se gosta, pessoal, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. E aí E aí Música Música I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago And if you like I'm always watching This type of content Don't forget time Pessoal Inscreva-se No meu canal Ative o sininho Para receber as notificações Obrigada E vamos para as próximas ofertas Bye guys 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 Bye거나 Tchau, tchau. E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Obrigada e até mais.